O tema que nos foi proposto para reflexão nessa tarde é dos mais importantes. Refletimos sobre os alvos que buscamos na vida, sobre aquilo que realmente nos move, aquilo que realmente nos estimula, aquilo que realmente nos inspira, porque se pararmos para pensar, o mundo, a humanidade, é movida por esses alvos, é movida por metas, é movida por objetivos, é movida por sonhos, é movida por projetos, enfim, é aquilo que está lá no horizonte que nos faz caminhar. Jesus mesmo nos diria que o nosso coração há de nos levar aos nossos tesouros, àquilo que elegemos como tesouros, ou seja, como objetivos, como alvos da nossa vida, do Espírito que somos. Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração, dizia o Mestre. Onde está o nosso tesouro, onde projetamos aí os nossos anseios, os nossos sonhos, para lá as forças da vida que pulsam, que vibram em nosso coração, haverão de nos conduzir. Nesse sentido, é o nosso coração como uma bússola mesmo, e ao mesmo tempo, a força do nosso sentimento e da nossa vontade, como esse motor que nos impulsiona a caminhada e a realização. Então, pensar sobre alvos na vida, sobre metas, é fundamental, porque é pensar sobre a nossa própria trajetória, sobre a nossa própria construção do dia a dia, porque o caminho só surge quando nós temos uma meta, quando nós temos aí um alvo, afinal de contas, o que é o caminho senão? Aquilo que liga o ponto em que estou agora, o meu atual estado de ser, e aquilo que eu desejo alcançar, ou o novo modo de ser que estou a buscar. Só quando nós temos claras, bem definidas essas duas posições, onde estou, o que sou, e aquilo que quero vir a ser, e aquilo que quero alcançar, é que pode-se, então, traçar um caminho até lá. Aquele que falta esse caminho ainda, aquele que não tem esses alvos muito claros, muitas vezes sente-se perdido, muitas vezes não consegue conjugar as circunstâncias da existência e da vida de modo a realmente avançar para esse alvo. Já dizia Sêneca, ou pelo menos atribui-se a ele essa frase, de que nenhum vento é favorável àquele que não sabe aonde quer chegar ou o que busca. Enfim, é preciso nortear a bússola do nosso coração, é preciso estabelecer esse polo magnético nesses alvos para que, enfim, possamos caminhar. Essa é a frase, então, do apóstolo Paulo, na sua carta aos filipenses, também conhecida como a carta à alegria, porque é um assunto que ele vai tratar muito nessa carta, essa alegria, essa felicidade espiritual em Cristo, como cultivá-la, como fazer com que ela floresce. E um dos objetivos, ou uma das características, um dos elementos fundamentais para que essa alegria, essa felicidade espiritual possa, de fato, florescer e frutificar em nossa vida, é justamente o encontrar esses alvos que nos orientam, esses alvos que nos movem na vida, porque é só a vida assim repleta de sentido que é uma vida feliz, é uma vida alegre, é uma vida que tem força, é uma vida que tem estímulo para a jornada. Quando esses horizontes para nós estão bem definidos, tanto os horizontes de realização aqui no mundo, porque todos nós voltamos à matéria com certos projetos de realização aqui no mundo, mas também aqueles projetos de realização no nosso mundo interior, os projetos que dizem respeito mais propriamente ao espírito que somos, os nossos sentimentos, as nossas virtudes, a renovação tão necessária, somente quando esses alvos vão se clareando em nossa mente, em nosso coração, é que vamos ganhando, então, no nosso plano interior, no nosso mundo interior, força, resiliência, esperança, rumo mesmo, orientação para a caminhada. Daí a importância desse tipo de reflexão que está aí intrinsecamente relacionada com aquilo que a doutrina espírita nos ensina, por exemplo, no livro dos espíritos, com o Santo Agostinho, o conhecer a nós mesmos, o processo de autoconhecimento, está intrinsecamente relacionado a esse processo de autoconhecimento, o conhecer também esses nossos alvos, essas nossas metas de vida, de existência. Esses planos que trazemos do mundo espiritual para a atual encarnação, que vão se desenhando, que vão se tornando claro, mais claros na medida em que vamos caminhando, passando aí pela juventude, nesse momento de tantas definições, de tantas escolhas, é preciso resgatarmos esses projetos, essas sementes que trazemos em nosso coração aí, no escrínio mais profundo do nosso ser, para que a gente possa, caminhada, na caminhada vida afora, realmente estar sempre abastecidos de propósito, de força, de resiliência, de esperança, sem fim, de tudo aquilo que nos possa estimular a caminhar e avançar. Então, essa carta, né, da alegria, a carta da felicidade, filipenses, vai ter aí esse versículo, essa fala de Paulo, porque ele mesmo compreendeu, quando jovem, o quão é importante a gente ter bem claro essas metas, esses alvos para a nossa existência. Ele que antes estava ali mais voltado a determinadas metas de realização no mundo, muito preso ainda apenas às construções aqui mais transitórias, né, às conquistas mais no mundo, embora intentasse sinceramente servir a Deus, foi percebendo aos poucos o quanto precisava renovar ainda o sentido dessas suas buscas, realmente abrindo-se para horizontes mais vastos que encontrou no evangelho de Jesus. Mas, para entender toda a dimensão dessa orientação do apóstolo Paulo, creio seja interessante a gente voltar lá ao texto, a sua própria fala, no capítulo três da carta aos filipenses, dos versículos treze e quatorze, que estão aí ligados entre si, quando no versículo treze ele começa dizendo assim, irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Então, Paulo traz aqui para nós um entendimento muito interessante se focarmos aqui numa perspectiva espiritual do que é a proposta de cada encarnação. Nós todos sabemos, já vivemos muitas vezes, já tivemos muitas experiências, já percorremos muitos caminhos, mas toda vez que voltamos à matéria, que passamos novamente pela infância, que passamos novamente pela juventude, nós voltamos com um propósito, um propósito essencial, que é o de reajustarmos velhos caminhos e velhas tendências do passado, desconectarmos, desvincularmos um pouco mais de velhas posturas, de velhos hábitos que temos adotado às vezes por séculos, para nos voltarmos ao porvir, para nos voltarmos ao futuro, não somente o futuro aqui na existência material, mas olhando além pelos olhos do espírito, vendo muito além do sepulcro, vendo muito além do túmulo, voltarmos o nosso olhar para o infinito, para a eternidade, para a imortalidade. Essa é a grande finalidade de cada existência física na matéria. É um hino, deveria ser, um hino, um cântico de esperança, de culto à renovação, à transformação, a nos desprendermos um pouquinho mais das velhas algemas que nos mantêm encarcerados ao passado, às angústias e às aflições, para nos vincularmos um pouquinho mais aos laços profundos que nos prendem, no bom sentido do termo, a Jesus e a Deus, em última instância, que é o grande objetivo da vida, que é o grande objetivo da existência. Estamos a cada passo dessa existência, mas também a cada nova existência, mais pertos dele, mais perto de Jesus e mais perto de Deus. Essa é a finalidade que o apóstolo Paulo está aqui descrevendo para nós. Toda existência é um projeto para o futuro, é um projeto de culto, de valorização desse porvir de luzes e de bênçãos a que todos nós invariavelmente estamos destinados e chegaremos. Cabe-nos, porém, como seres conscientes, trabalhar mais desde já para aproximar esse grande encontro, esse grande alvo de nós e da nossa realidade, em avançando dia a dia na construção que Jesus nos ensinou a fazer desse reino em nós, em avançando dia a dia pelos passos, pela estrada que os passos de Jesus nos deixou. Então, essa é a ideia que o apóstolo Paulo está trazendo aqui para nós e é com esse tipo de anseio, com esse tipo de sentimento com que nós aportamos nessa existência e não tenhamos disso dúvida. Todos nós que já estamos aí minimamente conscientes do que somos, do que buscamos, no mundo espiritual, já planejamos, junto aos benfeitores amados, muitos dos projetos de vida que haveremos de efetuar aqui na presente existência, já planejamos junto a eles, muitos dos nossos anseios de renovação, determinadas melhorias íntimas, determinados processos de renovação, de valores, de virtudes, de hábitos, enfim, nós viemos para a experiência terrena com projetos de realização no mundo, sim, né? O nosso livre-arbítrio diz nos Kardec, bem como os espíritos, é também em grande parte exercido antes da encarnação, o é também durante a encarnação, mas em grande parte antes, quando escolhemos ali o gênero de provas que haveremos de viver, os marcos primordiais da presente existência, determinadas experiências, determinados acontecimentos, determinados encontros, enfim, que haverão de ser definidores e orientadores da nossa atual encarnação, isso nós já estabelecemos, então, esses alvos, essas metas, estão em nós, num certo sentido, os principais, os primordiais, claro que em vida, teremos muitos outros, criaremos muitos outros projetos de realização, que aqui nos movem, que aqui nos estimulam, que nos dão força para caminhar, mas é preciso recordar sempre esses alvos transcendentes, que não se limitam a simplesmente esta encarnação ou esta personalidade, porque são esses os alvos fundamentais, que, de certo modo, fecundam todos os outros alvos que aqui teremos na existência, os que dizem respeito à vida aqui no mundo, os projetos de estudo, os projetos de trabalho, os projetos familiares, os encontros, enfim, tudo isso está aí iluminado pela luz desses alvos maiores, desses alvos que realmente estão lá no horizonte, para além simplesmente da presente existência. E é o que o próprio Paulo prossegue dizendo no versículo quatorze dessa carta aos filipenses, né, do capítulo três, quando ele diz prossigo para o alvo e aí ele complementa com um trecho que é muito bonito, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Raras vezes nós pensamos no sentido profundo dessa palavra vocação, porque vocação vem de vocacionar, de do verbo, né, e do latim chamar, ser chamado. Nós somos espíritos imortais, temos uma pré-existência, temos toda uma história e inúmeras trajetórias e caminhos já percorridos. Temos planos estabelecidos para esta encarnação. E esses planos, esses alvos, quando aqui estamos encarnados, eles nos chamam. Essa vocação podemos entendê-la aqui como esse sentido interior, como essa voz íntima que nos impele a tomar esse ou aquele rumo. Tanto no que diz respeito às coisas aqui do mundo, né, as nossas tendências, as nossas habilidades, esse chamado interno que nos impele, que nos chama a seguir por essa área profissional e não por aquela outra, a buscar aquele rumo, a tomar aquela decisão, enfim, nós precisamos aprender a desenvolver nesse contato conosco mesmos, né, do nosso autoconhecimento, a habilidade de ouvir essa vocação que nos chama. para as realizações aqui do mundo, sim, mas, mais do que isso, essa soberana vocação, essas vocações que estão aí acima de todas as outras, porque transcendem muito esse breve espaço de tempo de uma encarnação, a soberana vocação que o evangelho representa pra nós, a soberana vocação ao desenvolvimento em nós do amor, a depuração do amor, a soberana vocação ao bem, a prática do bem, em qualquer circunstância ou lugar, a soberana vocação à construção em nós da humildade como base sólida de todas as outras construções do Espírito, a soberana vocação à renúncia quando vemos no Cristo esse referencial maior pra nós de que renunciando é que haveremos efetivamente de conquistar enfim, tudo que o evangelho vai representar pra nós na figura de Jesus tudo isso constitui uma vocação a mais importante de todas as vocações que teremos no mundo aquela que deverá então iluminar e nortear tudo mais que venhamos a realizar porque uma vez que esse alvo mais longe mais fixado lá na imortalidade estiver bem claro bem definido pra nós com toda certeza haveremos de bem nos conduzir em todos os outros alvos projetos de realização que venhamos a ter no mundo é o que Jesus vai dizer de uma outra maneira quando nos fala no sermão do monte que aquele que busca o reino e a sua justiça tudo mais se lhe acrescentará então para aquele espírito que em qualquer parte da jornada quanto mais cedo melhor desde a juventude preferencialmente a esse espírito quando estiver bem claro pra ele que o maior de todos os alvos é esse reino e a sua justiça a vivência dessa lei uma vez tendo apontado a bússola do seu coração para este alvo tudo mais vai se ajustando tudo mais se acertará tudo mais se ajustará às suas demandas e às suas necessidades evolutivas porque uma vez que encontramos o Cristo e a sua fonte inesgotável de respostas aos nossos anseios mais fundamentais tudo mais vai sendo então obstáculo que podemos sim superar vai sendo sim desafios que poderemos de fato transformar em instrumento de crescimento então é isso que o apóstolo Paulo está aqui nos dizendo e que ele mesmo percebeu em vida por mais conquistas que pudesse realizar no mundo ali na sua juventude por volta dos 30 anos algo ainda faltava é como se o coração ainda não houvesse não houvesse encontrado aquele norte fundamental eis então que o Cristo se lhe aparece ele reajusta todos os seus propósitos de vida porque agora havia encontrado essa soberana vocação esse alvo supremo da existência e da jornada no mundo que deverá iluminar nortear inspirar todos os demais alvos e todas as nossas demais realizações no âmbito dos afetos dos relacionamentos no âmbito profissional no âmbito da seara espírita enfim se não estiver muito clara pra nós essa meta primordial do Cristo como referência pra nossa vivência muito provavelmente estaremos ainda meio que desnorteados muitas vezes perdidos na caminhada mas em se tendo Jesus como esse sol do horizonte que jamais se apaga esse farol que nos ilumina mesmo nas noites mais sombrias então teremos sempre motivos forças estímulos de sobra para caminhar para avançar para superar a nós mesmos porque é esse o grande propósito que esses alvos cumprem em nossa vida desde o menor até esse maior esse soberano alvo essa soberana vocação são eles o nosso combustível são eles o nosso estímulo pra que possamos sempre nos superar e seguir avançando então é preciso do ponto de vista espiritual que saibamos conjugar na nossa vida os alvos que haveremos de efetuar e buscar aqui no mundo sem nunca perder de vista o grande alvo a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus olha o que Paulo está dizendo ele está dizendo que Jesus é pra nós um chamado que Jesus é pra nós esse desafio que Jesus é pra nós esse grande alvo a ser alcançado Deus nos convidou por meio dele a estarmos mais juntos do seu amor Jesus é nessas palavras de Paulo uma carta de Deus para a humanidade que traz sim muitas respostas as mais fundamentais respostas de que precisamos mas que traz também desafio que traz também chamamento pra que sejamos a cada dia a cada dia uma versão melhor de nós mesmos então dessas palavras de Paulo ressoa transparece o seguinte entendimento Jesus é resposta mas Jesus é também desafio e é por isso que em se tendo o Cristo em buscando no evangelho essa fonte inesgotável não nos faltará jamais consolo pelas respostas que nos traz por ser ele aquele amigo de todos os momentos as respostas nas circunstâncias mais difíceis a inspiração diante das escolhas mais desafiadoras mas ao mesmo tempo em que será ele fonte de consolo será o mestre a cada novo dia que podemos aqui viver na experiência física estímulo luz nos convidando ao futuro ao porvir a sermos a cada dia melhores pra melhor servir com ele na construção de um novo mundo de um novo tempo de uma nova humanidade a começar de nós mesmos então olha como ganha sentido essa fala do apóstolo Paulo prossigo para o alvo é preciso tenhamos os alvos eles nos movem eles nos estimulam mas não podemos esquecer jamais do maior de todos os alvos esse que será consolo resposta em nossas vidas mas também meta ser alcançada a cada dia desafio que nos estimule a superar a nós mesmos a construir novos valores a construir novos virtudes por isso me recordo de uma fala do Espírito Mariano no livro falando a terra em que ele comentando sobre o sermão do monte dirá assim que a palavra do Cristo no sermão da montanha contém mais desafio do que reconforto porque assim é a vida com Jesus e essa vida que o apóstolo Paulo tão bem conheceu e tão bem nos legou como esse esse legado valioso né do que é caminhar com Jesus fazendo-se a cada dia um instrumento melhor reconhecendo-nos ainda como vasos de barro mas vasos que buscam se purificar pra melhor transportar a água viva do evangelho essa é a vida com Jesus se há reconforto nas suas palavras e o há infinitamente há também muito desafio porque Jesus sabe que felicidade real somente se concretizará em nosso coração na medida em que estivermos dispostos em deixar para trás velhas tendências velhos caminhos já tão percorridos que nos tem levado a desilusões sem fim deixar para trás esses velhos caminhos pra verdadeiramente encontrar com Jesus novos caminhos caminhos estreitos sim mas libertadores caminhos que nos abram horizontes infinitos que nos alimentam a esperança e que nos falam da bonança que nos espera a todos depois de qualquer tempestade a alegria que transparece dessa carta e dessas palavras do apóstolo Paulo não é apenas a alegria das glórias e das conquistas exteriores do mundo que tem o seu valor mas é sobretudo aquela alegria muito mais profunda e duradoura daquele coração que soube avançar um pouquinho mais colocando-se mais junto do coração daquele que é o nosso mestre e o nosso senhor na caminhada é isso que Paulo também ensinou a todos os jovens que orientou que se fizeram com ele também grandes tarefeiros do caminho é isso que ele ensinou a um João Marcos a princípio ainda muito preso as realizações do mundo as concepções do mundo mas que com o tempo se tornou o evangelista é isso que ele ensinou o Timóteo o seu filho na fé é isso que ele ensinou a Lucas é isso que ele ensinou a Silas enfim a todos aqueles jovens que ele bem orientou nessa senda com Jesus nutri-os com essa seiva de vida do evangelho apresentou-lhes esse alvo maior que deverá resplandecer no céu de nossos ideais porque quando assim estivermos munidos desses recursos o nosso coração com a bússola divina haverá sempre de nos conduzir qualquer que seja tormenta qualquer que seja sombra porque saberemos com muita clareza aonde estamos indo e o que estamos buscando acima de tudo esse alvo que é Jesus que ele possa o mestre em como seu evangelho irradiar né iluminar de fato o horizonte o céu da nossa alma do nosso ideal pra que essa luz possa então penetrar o nosso mundo interior e a nossa vida como um todo trazendo vida trazendo ideal trazendo inspiração trazendo amor trazendo força pra tudo aquilo que venhamos a realizar que todos os nossos alvos os nossos sonhos e projetos aqui no mundo possam refletir possam fazer irradiar esse alvo maior que nos impulsiona a avançar em direção ao sol da vida ao sol do amor que Jesus e que Paulo possam nos inspirar sempre nessa caminhada em busca do alvo da grande meta Luana a gente tem uma participação especial agora com a pergunta de uma jovem do nosso movimento ela já está aqui conosco está se preparando para entrar representando a comissão regional estadual espírita norte Oi gente Oi Arthur Oi galera boa tarde então eu não vou me estender muito aqui mas basicamente minha pergunta é sobre o que pode ser feito por nós jovens para que a gente consiga conciliar os caminhos as dificuldades as tentações diárias que a vida material nos impõe com o nosso caminho espiritual com o nosso objetivo sem que a gente deixe de lado nossos alvos transcendentes como o Arthur colocou e por meros desejos materiais e efêmeros então é basicamente isso o que a gente pode fazer para conciliar esses dois caminhos na prática é bem difícil sim é o grande desafio da jornada aqui na experiência física mas eu me lembro de uma frase de um sábio que ele dizia que o indivíduo que não tem vida interior ele acaba se tornando o escravo das circunstâncias exteriores ou seja quanto mais a gente cuida da nossa vida interior espiritualidade se a gente quiser dar o nome enfim essa ideia dessa vida interior dos sentimentos das emoções dos pensamentos quanto mais a gente investe nisso mais a gente consegue lidar com as circunstâncias exteriores no sentido de conjugá-las o melhor possível para que a gente consiga manter-se nesse rumo do alvo das grandes metas da nossa existência quanto menos a gente tem esse cuidado com a vida interior mais a gente está suscetível às tentações às influências aos arrastamentos que nos prendem e às paixões à materialidade única e exclusivamente não que as realizações aqui na matéria não tenham o seu valor são muito importantes mas é preciso que estejam elas cada uma delas no trabalho profissional nas nossas relações e tal todas elas estejam enriquecidas dessa nossa vida interior que então transborda renovando as nossas relações às vezes relações no pretérito de agressividade relações de ódio relações infelizes que a gente traz no círculo familiar no reencontro ali com corações do pretérito ou no círculo de pessoas conhecidas enfim quando a gente investe nessa vida interior renovada as relações por conseguinte vão se renovando também quando a gente investe numa vida interior renovada a nossa relação com o mundo se renova também a gente consegue lidar por exemplo com as posses do mundo sem que elas nos possuam como talvez em experiências pretéritas nos causando aí tantas aflições enfim é o que Jesus vai dizer lá no evangelho de João a grande proposta de nós os seus seguidores do cristão no mundo é estar no mundo sem ser do mundo não é fugir do mundo fugir das realizações do mundo fugir da convivência no mundo enfim das demandas do mundo mas é estar no mundo com uma consciência da brevidade de tudo que aqui se opera no mundo né sem nos prendermos aos aspectos exteriores do mundo é vencer no mundo e não perdão é vencer o mundo e não no mundo como muitas vezes se espera essa é a grande proposta que Jesus que o evangelho nos apresenta e como então conservar essa vida interior né a grande a grande questão que nos fica nós temos alguns recursos que são fundamentais os outros serão um certo sentido desdobramento disso mas primeiramente a oração o manter essa comunhão com o nosso pai o buscá-lo sempre o criar esse hábito de dialogar com ele né sem palavras articuladas muitas vezes o simples ato de pensar nele de rogar a sua bênção pra cada nova realização pra cada novo dia isso já é orar já estar mais juntos dele isso é um dos recursos fundamentais o estudar que outra coisa não é senão lançar luz na alma nós enquanto nosso corpo se nutre aí do pão do mundo né dos alimentos que precisamos pra pra manter o corpo forte o espírito que somos a nossa alma se nutre de valores espirituais se nutre de luz da importância do estudo que liberta que renova os nossos horizontes que nos dá mais mais campo de ação com o Cristo que que favorece a nossa renovação o trabalho no bem o investir no amor né os gestos mais singelos a começar no lar um trabalho voluntário que venhamos a realizar no movimento espírita ou não enfim aquilo que venha a movimentar as fibras do nosso coração aquilo que nos mova aquilo que nos toque seja na arte né nas mais diversas formas de arte seja num trabalho assistencial seja enfim nas muitas maneiras que temos de ajudar alguém de levar alegria felicidade de levar paz e esperança a alguém isso é mover as fibras do coração é por meio desses recursos e de tudo que desdobra-se disso que a gente vai cultivando a vida interior então cultivar isso no dia a dia todos nós todos os dias nos preocupamos com a higiene do corpo com a higiene né dos dentes a gente escova os dentes todos os dias a gente toma banho todos os dias a gente se alimenta todos os dias por que não todos os dias reservar um tempinho pra ler né algum texto edificante alguma página que nos ilumine reservar todos os dias um tempo pra orar pra meditar estar conosco mesmo conversar com nós mesmos ver o que vai aqui dentro como é que estão as nossas emoções por que não todos os dias fazer algo que nos possa estimular tocar o coração ligar pra um amigo pra uma pessoa que está aflita enfim tantas possibilidades que hoje temos isso será cultivar essa vida interior em assim fazendo essa vida então estará fortalecida estará iluminada e ela então transborda para a vida exterior fazendo com que a gente de fato vença o mundo e não apenas no mundo essa é a grande ideia a grande proposta com o Cristo muito bem muito obrigado Elite pela sua colaboração apresentando aí né nesse instante a nossa juventude linda e maravilhosa Arthur realmente temos aqui mais algumas perguntas tá certo dentro da nossa programação e a gente pode iniciar com a pergunta aqui da nossa querida irmã Érica Karine ela coloca como podemos Arthur atrelar o seguir ao Cristo com as demandas da nossa sociedade ainda tão materialista e injusta sem negligenciarmos nossos deveres sociais e coletivos olha nesse sentido eu me recordo da definição que o Cristo traz para os seus discípulos mais uma vez lá no Sermão do Morte quando ele define os seus seguidores como e aí quando a gente fala seguidores dele não estamos restringindo àqueles que ostentam o rótulo de cristãos a todos aqueles que buscam os princípios do evangelho são seus seguidores mas ele diz que eles serão sal da terra e luz do mundo e é muito interessante a gente pensar no papel aí desse sal da terra e dessa luz do mundo né claro que o nosso mundo ainda tem muitas coisas a serem ajustadas muitos elementos a serem renovados mas o que é a proposta do seguidor do Cristo diante disso que Jesus nos apresentou como o sal ele executa o seu papel de preservar ali né da corrupção de impedir que a corrupção se alastre e a corrupção no sentido mais abrangente do termo né a corrupção dos valores a corrupção dos ideais enfim a corrupção em todos os sentidos o sal ele protege o sal ele ele conserva alimento que há de bom né o sal ele dá sabor a vida um sabor diferente e ele o faz por meio do contato né só quando ele tá ali em contato quando ele tá ali inserido ele consegue efetuar aí a sua função assim deverá ser o nosso papel aonde quer que estejamos atuando no nosso trabalho profissional na faculdade onde a gente tá estudando na nossa família enfim nós estarmos ali vivendo vivenciando de fato esses valores do bem da fraternidade do perdão da humildade pra que esses valores em contato com outros corações possam trazer eles um sabor diferente da vida possam falar eles de valores diferentes da vida a gente passa a ver por exemplo né como um um referencial pra nós dessa vivência cristã e da influência que isso pode ter nos recordamos de um Chico Xavier que bem cumprindo seus deveres bem fazendo o seu papel a sua tarefa com Cristo olha o olha o papel de renovação olha o alcance né inspirador e transformador que um coração teve em sendo esse sal da terra onde ele foi colocado onde ele viveu ele passou com o seu toque trazendo esse sabor diferente pra vida com esse seu toque de exemplificação ele impelia outros corações a repensar em determinadas posturas a repensar em determinados valores e muitas vezes ali né passando apagado passando no seu silêncio na sua simplicidade porque assim é o sal você olha na comida ele nem aparece direito mas o seu a sua presença é logo sentida quando a gente busca ali a comida porque esse é o grande esse é o grande papel do cristão né não buscar os louros do mundo não buscar aparecer muito assim muito destaque pode até ser que isso ocorra como foi com o caso do Chico pela sua vivência acabou sendo muito reconhecido mas não era o que ele buscava ele tava ali como sal buscando passar apagado um capim como ele dizia um cisco apenas mas em cumprindo muito bem a sua função sendo fiel a essa proposta de vida ele pôde então tocar ele pôde renovar ele pôde transformar a muitas outras vidas assim também a luz que auxilia o charco né em silêncio que chega faz o seu papel ilumina clareia horizontes e segue adiante sem esperar reconhecimento sem esperar louros enfim a grande proposta que a gente vê tanto nos textos de Emmanuel como o próprio Kardec nos diz a grande proposta que já ressoa desde lá do evangelho é sermos fiéis a esses valores que o evangelho nos apresenta onde outros não tem conseguido perdoar sermos os primeiros a dar o exemplo do perdão onde outros tem desistido do caminho da paciência a sermos nós os que caminham não apenas uma milha mas duas milhas onde outros não tem conseguido amar sem exigências sermos os primeiros a ter a coragem de amar sem esperar onde outros não tem conseguido trilhar o caminho ardo muitas vezes da humildade sermos aqueles que buscando forças em Jesus ousam seguir pelos caminhos da humildade porque são esses que de fato trazem um novo sabor à vida abrem novos horizontes de luz para os corações e para a humanidade terrestre quanto mais fiel é um coração quanto mais ele se entrega à vivência real e sem expectativas sem exigências do evangelho mais grandemente ou mais proveitosamente ele pode ser pelo auto utilizado para transformar outras vidas e a quem duvidasse do impacto de um coração bastaria resgatar aqui mais uma vez o exemplo do Chico quantos e quantos milhares milhões de corações por esse um coração não tem encontrado aí renovação esperança e luz com Jesus muito bem e isso nos faz ver o quanto os alvos das virtudes evangélicas não é Arthur estão aí para que a gente possa ir perseverando a cada instante e conquistando a nossa aproximação de cada um deles mas a gente ainda tem uma pergunta aqui viu da Maria a Maria Eduarda tá perguntando assim qual Arthur o recado do coração olha aí recado do coração você daria para um jovem espírita nesse contexto atual que estamos vivendo da pandemia né Arthur olha cuida do seu coração acho que esse é o recado do coração aí que a gente poderia dar porque já diziam lá os provérbios mais antigos né séculos antes de Jesus o livro de provérbios já nos dizia acima de tudo guarda o teu coração porque dele procedem as fontes da vida porque tudo na nossa vida começa no sentimento quando Jesus nos diz que a boca fala do que está cheio o coração ele não se reporta apenas a palavra falada no fundo a sua lição tem um sentido muito mais abrangente quer ele nos dizer que tudo que sai da nossa alma e alcança a vida alcança outras vidas influenciando-as para o bem ou para o mal tudo começa lá nas fontes do coração por isso o primeiro passo fundamental se quisermos renovar a vida como um todo será atuar aí nessas bases da nossa vida espiritual que é o coração e aí não tem como falar de coração de cuidado do coração sem falar daquele que é por excelência o mestre do coração Jesus busque esse amigo esse é o amigo que nunca poderemos esquecer especialmente nos momentos de luta esse que é fonte de consolo como dizíamos mas também de desafio é o amigo que nos ampara diante de cada sofrimento de cada luta mas é também o companheiro que nos estimula a avançar sempre mais na construção dessas virtudes e desses valores então crie intimidade com o mestre converse com ele busque-o sempre porque ele está sempre disponível nas palavras do evangelho que aí estão agora pra nós ainda mais explicadas ampliadas pela doutrina espírita crie um tempo de todos os seus dias pra estar com ele pra conversar com ele porque na medida em que for sentindo esse amor a te envolver e a te embalar perceberás como o seu próprio coração vai se renovando aquela mágoa que antes parecia difícil demais de superar com Jesus vai sendo diluída vai sendo transformada e a força do perdão vai crescendo em nós aquele vício que parecia difícil demais de superar com Jesus a gente vai ganhando forças novas a gente vai firmando a nossa vontade e vamos vendo que somos sim capazes de nos superar de vencer a nós mesmos enfim tudo aquilo que nos pareça intransponível quando temos o Cristo a nos secundar se torna perfeitamente contornável perfeitamente superável e é por isso que não poderemos esquecer dessa orientação a de buscar Jesus de preferência todos os dias da nossa vida porque é isso que ele tem feito conosco nos últimos séculos incontáveis nos buscados a cada dia para uma vida nova para uma vida mais abundante que possamos abrir o nosso coração a ele para que ele seja em nossa vida não mais simplesmente um visitante mas enfim um morador como ele mesmo disse no apocalipse o último dos livros do evangelho eis que estou à porta e bato aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta eu entrarei se arei com ele e ele comigo para todos sempre que assim possa ser Jesus em nosso lar no coração no lugar maravilhoso da nossa intimidade mas já chegou mais uma pergunta do Marcelo Martins agora ele pergunta qual o maior percalço Arthur que você imagina que pode nos deter no rumo de nosso alvo ou dos nossos alvos olha embora tendo talvez uma raiz comum esse percalço ele vai ganhar afeições diferentes de acordo com cada coração porque cada coração vai ter aí digamos assim o seu calcanhar de Aquiles que é aquela pedra de tropeço que muitas vezes nós temos ali tropeçado ao longo dos séculos uns vão ter uns vão ter o seu calcanhar de Aquiles nas questões referentes ao poder outros ao prazer outros ao dinheiro outros aos relacionamentos enfim cada um de nós vai ter aí os seus percalços e faz parte do processo de autoconhecimento reconhecer quais são os nossos porque identificando eles a gente pode melhor lidar com eles mas se a gente for caminhando assim né fazendo um exercício de análise de reflexão a gente vai ver que todos esses percalços eles vão chegar lá a um ponto em comum né que é o ponto de onde deriva todas as nossas aflições todos os males que nos infelicitam na jornada esse ponto dizem nos espíritos é o egoísmo e o que que é esse egoísmo que eles nos falam esse egoísmo é quando nós ainda nos consideramos o centro do universo e quando queremos que tudo e todos gravitem ao nosso redor quando queremos que a vida e os outros nos sirvam mais do que nós servir a vida e aos outros e é essa a grande mudança que Jesus vem fazer no evangelho é interessante a gente fazer uma análise porque se recordarmos do apóstolo Paulo sobre o qual estudamos agora há pouco na sua primeira carta aos coríntios lá no capítulo quinze Paulo tem um conceito interessante a respeito de Jesus ele diz que Jesus é o último Adão que que Paulo quer dizer com isso a gente precisa entender então quem que é o primeiro Adão se Jesus é o último quem que é o primeiro Adão ou o que representa o primeiro Adão está lá no livro de Gênesis o primeiro livro da Bíblia o que que o primeiro Adão que é muito mais um símbolo do que um ser propriamente né uma metáfora o que que o primeiro Adão representa ora o primeiro Adão havia recebido orientações de Deus que representam aí essa lei divina gravada na nossa consciência mas diante do teste ele voltou as costas para as orientações de Deus e colocou a sua o seu desejo os seus caprichos antes em primeiro lugar então diante ali da da tentação digamos assim ele disse não quero saber da vontade de Deus que se cumpra a minha vontade que se faça o meu desejo é o símbolo ali da queda em Adão é o símbolo do egoísmo é o símbolo da criatura humana que se coloca como centro do universo e diz olha a minha vontade é a lei o meu desejo é a lei deixa a consciência de lado eu vou atender o que eu quero é a criatura humana que se coloca acima de Deus que usurpa o lugar de Deus que deveria ser o centro da nossa vida daí nascem todos os nossos males em todos os nossos males se remontarmos a origem vamos ver ali em algum momento em que nos colocamos à frente da vontade divina da lei divina em que deturpamos ali a vontade divina pra se fazer a nossa vontade esse é o primeiro Adão é o símbolo do egoísmo mas eis então que vem Jesus o último Adão como a dizer que se o primeiro é o esboço o último é o projeto acabado Jesus é o projeto concluído do que é realmente aquilo que um dia viremos a ser e o que que Jesus faz a gente lembra lá no jardim das oliveiras por exemplo Jesus diz pai se possível afasta de mim esse cálice mas não seja feita como a minha vontade mas conforme a tua vontade olha essa cena que é muito simbólica o primeiro Adão num jardim disse não seja feita a tua vontade pai mas a minha o último Adão que é Jesus num jardim disse não seja feita a minha vontade pai mas a tua o primeiro Adão é o símbolo do egoísmo de onde procedem todos os nossos males o segundo Adão ou o último é o símbolo da caridade de onde provém todas as nossas felicidades o primeiro é aquele que quer ser servido o último é aquele que entendeu que a glória da vida é servir por isso aprendemos com Jesus a buscar servir a buscar a caridade que é de fato a chave da nossa liberdade porque atua como mantido diretamente na raiz de todos os nossos males que é o egoísmo se com o mestre buscarmos a caridade então seguramente estaremos avançando enfim para a nossa verdadeira liberdade e felicidade com Jesus que maravilha que lindo não é os nossos corações vibrando de emoção com as suas reflexões Arthur muito obrigado em nome da diretoria da federação espírita do Rio Grande do Norte da juventude espírita do Rio Grande do Norte você está conosco participando desse momento de luz um marco para a nossa programação com a juventude tá certo a partir de agora nós vamos ter outras oportunidades que virão e eu já peço para você fazer as suas considerações finais e despedir do público não é já que você também tem a sua agenda aí familiar e seguir adiante nas suas tarefas tá muito obrigado meu irmão de coração eu que agradeço meu amigo pela oportunidade mais uma vez agradeço pelo convite fica aqui o nosso abraço sincero fraterno caloroso a todos que nos acompanham especialmente aí aos jovens a juventude aqueles que estão nesse esforço que estão nessa busca a todos que participaram desse evento tão bacana fica aqui também a nossa parabenização a federação espírita aí do Rio Grande do Norte pelo esforço pelo empenho enfim amigos que diante dessa orientação do apóstolo Paulo né que nós possamos realmente deixar muito claro né no horizonte dos nossos ideais esse sol de vida esse sol de amor essa luz maior que é Jesus que essa luz que esse grande alvo da nossa existência possa iluminar todos os nossos outros alvos somos cada um de nós vocacionados a muitas tarefas na seara espírita aqui na seara do mundo nas realizações do mundo mas que não esqueçamos como o apóstolo Paulo aqui nos disse dessa soberana vocação de Deus em Cristo Jesus ou seja que não nos esqueçamos que Jesus é um grande chamado de Deus a todos nós que Jesus é um grande desafio ao mesmo tempo que uma grande resposta para as nossas vidas que ele seja essa fonte de consolo mas também e sobretudo esse estímulo de sempre que nos convida a avançar rumo ao alvo maior da nossa existência que ele abençoe que ele inspire a cada um de vocês muita paz e muita luz sempre a cada um de vocês